Ele não fica quieto, não para em um lugar quieto, ele é muito lindo, muito lindo mesmo E provavelmente a narina dele já está começando a ficar um pouquinho escura precocemente E eu acho que é um machinho Deixa eu ver se eu consigo pegar a narina dele aqui assim, tá vendo? Tá tão escurinha Tudo indica que é um macho E aí ele não para quieto não, ele quer ir embora Vem cá, rapaz Vamos lá Vai que vai O carro é lindo Onde que ele cai? Opa, 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 não tem jeito, ele não quer ficar quieto Ele é muito quieto Mas é muito miúso também Ele vai embora, ele não quer papo ficar aqui não Se eu coloquei no ovo, ele fica Deixa eu colocar aqui no braço O negócio dele não ficar quieto, ele quer ir para qualquer lugar, mesmo ficar aqui em cima da mesa É muito lindo ele É muito lindo ele Todo amarelinho, tá vendo? É isso aí pessoal O meu vídeo é esse, tá? Trouxe para vocês, mostrar para vocês aqui o periquito, a evolução dele, né? O dovinho O irmãozinho dele é mais quieto, não gosta muito de estar interagindo não Esse é mais elétrico Vem fugindo da casinha que os pais têm E mais independente, né? Um animal assim na natureza já teria morrido, por quê? Porque ele ainda não tem capacidade de voar Quando ele sai da casinha precocemente Os predadores se aproveitam disso, né? E devoram eles, né? Como ele está sendo criado em cativeiro, né? Aí eu tenho como estar olhando a hora que ele sai e repor ele, né? Então tem predadores aqui, aí a situação fica mais tranquila para ele Até porque na natureza a cor que ele tem, que ele possui, não seria essa, seria o verde, né? Que é a cor original dele, no caso o irmãozinho dele tem a cor mais original É isso aí pessoal, o vídeo é esse, obrigado, fique na paz aí, tá? Se gostou desse like aí, se não for inscrito, se inscreve no canal, tá? Estamos aguardando vocês para fazer parte da nossa família, valeu? Valeu pessoal, fica na paz aí Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!